A CIDADE NO BRASIL Quem será que vai chuchar no dedo o ano inteiro? Quem será que nos vai encantar com tudo o que vir? Quem será que vai falar de coisas que nunca vir? Quem será que vai ser fuzilado no Chile? Quem será que vai ser torturado no Brasil? Quem está por cima afirma que a razão do mal Só tem a ver com o pecado original Mas diz o povo que o pecado essencial é o capital Quem está por cima afirma que a razão do mal Só tem a ver com o pecado original Mas diz o povo que o pecado essencial é o capital Será desta vez que acaba o medo do comunista? Será desta vez que acabam com o analfabetismo? Será desta vez que vai morrer a saudade? Será desta vez que vai nascer a liberdade? Será desta vez que o mundo assiste ao conflito atômico? Quem será que desta vez que vai ter salvação? Quem será que vai aproveitar esta canção? Quem está por cima afirma que a razão do mal Só tem a ver com o pecado original Mas diz o povo que o pecado essencial é o capital Quem está por cima afirma que a razão do mal Só tem a ver com o pecado original Mas diz o povo que o pecado essencial é o capital Quem está por cima afirma que a razão do mal Só tem a ver com o pecado original Mas diz o povo que o pecado essencial é o capital O pecado capital O pecado capital